Oi gente, o vídeo de hoje, caras e bocas de cearense, se você cearense não faz esses mugangos, parabéns para você, né, porque assim, eu tô falando de mim, tá, eu pelo menos vou falar aqui para vocês, né, o que eu vejo, né, o que eu faço, porque assim, a gente já cresce aprendendo essas coisas, né, na cidade eu vou aprender a falar inglês, ao meu filho vou aprender a falar igreja, inglês, gente, eu pelo menos sou do interior, vou aprender o que, da careta, da aldeia, da careta, tá entendendo, porque assim, é verdade, sei como é que tá hoje em dia as coisas, mas, meu Deus, eu cresci vendo, e hoje eu levo comigo, meu Deus, eu deveria me comportar com pessoas da cidade, mas, eu sou assim, sou meio abestalhada, né, a gente já cresce abestalhado, porque vem as outras abestalhadas, você vê os seus tios abestalhados, é porque meus tios tudo é abestalhado, né, a gente pensa, ah, não, é o carmo da minha, ó, deixei eles, né, aí eu tenho meu pai, né, também, abestalhado, eu não falo meu pai é doido, abestalhado, aí, ó, não foi certo, vou falando lá que um pouco, né, das caras e bocas, não sei o que será, tudo bem, né, se você ver a coisa mais normal do mundo, né, vou dar aqui uns exemplos, Oi, mulherzinha, quando você vai passando na rua, né, ou então, qualquer outro lugar, né, é, fala com alguém, Oi, mulherzinha, a pessoa, Oi, mulherzinha, bota a mão na cintura, tipo assim, ó, Oi, mulherzinha, quanto tempo, mulher, não foi mais nem casa, mulher, por quê? Mulher, mas tu tá besta, viu, mulher? Ô, mulher, por que fazer isso, por quê? Porque, assim, não sei, quando é um menino que vai pedir as coisas à mãe, é toda abestalhado ré, Mamãe! Ô, mãe! E quando é um menino pedindo as coisas à mãe, como é que é? Mãe! Ô, mãe! Eu quero falar um negócio da mãe, viu? Amãe, mãe! Mãe! Eu quero falar, viu? Ah, não deixa, mãe, eu falar? Deixa, mãe! Tá vendo? Será que é assim, é um mugango, mas a gente cresce, A ideia, né, porque no meu caso, eu tô do mesmo tamanho, aí a gente pega, né, a gente tem vergonha do mugango, mas sem querer querendo, a gente faz, né, de assim, de a gente falar assim, né, de ser naturalmente, porque assim, você tem que ser você, aí eu vendo as pessoas, eu querendo o quê? Mudar, assim, Tipo assim, eu quero falar, tipo, pois é, gente, vocês somos, assim, incríveis, maravilhosos, sensacional, eu não consigo falar assim, com a boca assim, normal, e eu, tudo enquanto, eu boto carenta, eu tenho vergonha, sabe por quê? Às vezes eu tô falando com uma pessoa e falo, Quando a gente não gosta de uma pessoa, coitada, você achando bonito, eu, hein, né? Quando a pessoa acorda com ranço, amanhece o diazinho, aí você cresce, vem pra cidade, mas aqui você quer se comportar com uma garotinha, uma garotinha, assim, bem menininha, né, bem assim, mentidinha, não menininha, mentidinha, porque as pessoas que são migladuterem, eu te ver aqui, e aí, mulher bichinha, mulherzinha, mulher, mulher, tudo que eu vou falar, eu quero visitar tua mãe, mulher, mulher, vai lá visitar bichinha, ô, mulherzinho, mulher, bichinha, mulher, a bicha da tua mãe, mulher, vai lá, mulher, e você? Ah, eu vou, mulher, eu sim vou, você acabou fazendo seus mugãs, porque tá entrenhado, você recebeu a alfabetização dos mugãs, das caretas, caras de boca, né, tá entrenhado em você, aí como é que você tira? Aí, tipo, ó, tipo, quando você encontra a pessoa que não tem besteira, que é tipo igual você, que tipo assim, conversa mesmo, é ela mesmo, assim, entendeu? Aí, tipo, bebê, detalhe, quando a gente vê alguém do nosso interior, aqui, enfim, aí pronto, aí você coloca a melhor roupa, vai entendendo, você coloca a melhor roupa, e... Oi, tudo bom com você? A pessoa do interior, como é que ela age? Bichinha, é a besta, porque tá na cidade, ó, hein? É assim que ela se comporta, quando é assim que ela chega do interior, aqui na cidade. Ai, bichinha, é, mulher, tu viu? A menina real que eu vi, ela dá no shopping, ela é nojenta, eu vi aquela rosa real, a menina é nojenta, viu? Só que essa é as pregas, só porque o interior tá morando na cidade, sim, tá bom ela visitar, é a mãe dela, vê a bichinha da mãe dela, minha bicha, ou que não é renojenta, eu vou com a cara dela, não, eu não vou com a cara dela, não, vou não, vou não. Ela é sua amiga? Já tá mora aqui na cidade faz tempo, e ela? Mulher, tu viu, mulher, que mania fecha, chega aqui na cidade, nossa, deve passar maior um mico, meu Deus, mas ela vai aprender, né, a bichinha do interior, deixa ela, ela vai se adaptar à cidade, com certeza. Ai, ai, coitada, bichinha. É isso, gente, quando você vê alguém fazendo careta, já detecta logo, cearense, é porque cearense não gosta de fazer careta, por quê? Não sei. Tipo assim, é como se fosse gesticular, abre o olho, é como se fosse mexer no cabelo, é naturalmente, que o bicho tá vendo assim, sai, que você não, nossa. Ficou seu. E é isso, gente, o vídeo de hoje é esse. Gente, faz um pouco tempo que eu moro aqui na cidade, então eu vou falar tipo que eu moro na cidade, tá? Não vou falar assim, mania do interior, não. Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra mais vídeos. Tchau!